Tchurururu Tchurururu Que tal conhecer meu quintal? Que tal conhecer meu quintal? Finalzinho de tarde, olha o visual Que tal conhecer meu quintal? Não é onde eu fico, vem que eu te explico São as ideias que me identifico Agradecer cada amanhecer Mas ninguém só você faz de mim um ser rico Separa um tempo daqui pra sempre No meu coração sem fronteira só entre É pra ser livre, solta as correntes Só relaxar que o resto é com a gente Pena que o tempo voa Por mim para abatir Tem tanta coisa boa Pra gente usufruir Finalzinho de tarde, olha o visual Que tal conhecer meu quintal? Finalzinho de tarde, em qualquer local Que tal conhecer meu quintal? Então corre pro abraço, leve e descalço Pra longe da selva de concreto e aço Se tu quiser um carinho eu te faço É nós da mesma batida e compasso Só nos amassem, só nos amando E cair da noite vai se aproximando Pena que o tempo voa Por mim parava aqui Tem tanta coisa boa Pra gente usufruir Pra gente usufruir Que tal conhecer meu quintal?